5, 4, 3, 3, 2, 1, estamos ao vivo, gente, ao invés de eu botar vocês no suporte, eu cancelar a live, voltei, tá bom? Não se preocupa não, como eu tava falando, se a neném acordar, essa live vai ficar em duas partes, tá bom? Porque eu tô sozinha com ela agora pela manhã, então se ela acordar, eu corto essa live, já sabe, né? Aviso pras amigas que chegarem depois, se eu cortar é porque eu fui atendendo a neném, né? Então vamos lá, essa é a maratona, biscuit pra mim, e eu já iniciei o pote, já fiz um pote pra mim de biscoito, agora eu vou fazer um pote de feijão, eu vou fazer de arroz, macarrão, vou fazer aquele kit completo pra minha cozinha, porque, acreditem se quiser, a única coisa que eu tenho aqui na minha casa de biscuit são imãs de geladeira, que são só dois, eu tenho dois imãs de geladeira apenas, pois é, a gente vende biscuit, a gente vende topo de bolo, vela, kits de cozinha, kits de banheiro, e a gente mesmo não tem nada em casa, essa é a minha realidade. Mas a partir dessa maratona, sua realidade, a minha realidade, a nossa realidade vai mudar. Já está mudando porque semana passada nós demos início a essa maratona, e essa semana nós vamos dar continuidade, tá bom? Essa maratona linda que está bombando aí, biscuit pra mim, tem outros artesãs também já aproveitando esse ensejo e fazendo também biscuit pra si, né? Isso é muito interessante, gente, por quê? Por que que é interessante? Porque a gente tem que ter o nosso trabalho em casa, vocês concordam comigo? Então, eu vou colocar vocês agora aqui no suporte, e vocês vão parar de ver meu rostinho, e como eu falei no princípio, se eu sair do ar do nada, é porque eu tive que atender minha neném que está dormindo por enquanto, mas ela pode acordar a qualquer momento pra mamar. E é com a mãe que tem que, né, mamar, então eu posso sair de repente, mas vocês já me perdoem, é porque eu tenho uma neném de três meses, e ela depende totalmente de mim, mas eu também amo fazer biscuit, e eu tava morrendo de saudade, né? Então, essa maratona é pra todas nós. Faça também, gente, em casa, dá uma olhadinha em você que faz o biscuit, o que que tem na sua casa que tá faltando pra você. Essa é a maratona biscuit pra mim. Então, eu vou fazer pra mim, você faz pra você também, tá? Vou colocar vocês aqui no suporte. Gente, peraí, ó. Peraí, gente. Deixa eu virar, deixa eu virar, tá? Vou virar vocês. Vocês vão ver lá fora na minha casa, tá vendo? Aí vem a bagunça aqui na mesa, isso é bom acontecer. Ó, eu vou ensinar pra vocês esse pote aqui, ó. Olha que lindeza. Tava doida pra fazer pra mim, já iniciei. Esse aqui tá prontinho, já. Falta só invernizar. Esse aqui é de biscoito, com esse girassol lindo, que eu amo. Vou ensinar pra vocês, tá? Ali já tá um pote meio caminhandado, né? Porque tem que respeitar o processo de secagem. Vou colocar vocês aqui no suporte agora, vamos balançar um pouquinho. Compartilha aí essa live, pra outras amigas também terem acesso, tá? Essa aula. Bom dia, Miriam. Bom dia, Rosemary. Sobe coração. Deixa aquele like legal aí, enquanto eu tô me ajeitando aqui. Então, nós vamos começar pela tampa, tá? A tampa, eu já, como foi pra vocês, né? Eu já dei uma adiantada. O que que eu fiz aqui, ó? Eu apenas abri massa, tá bem sequinha essa daqui. Abri a massa, eu tô usando esse amarelinho aqui, ó. Os materiais eu vou falando conforme a aula vai seguindo, tá? Então, fica ligado aí, fica ligado. Eu vou tá usando essa massa aqui amarelinha, tá? Esse aqui é o amarelo solzinho da Policol. Tô falando baixinho, né, gente? Pra não acordar, neném. Então, a live acaba. Ó, aí, ó, eu vou tá sovando essa massa aqui. Só fiz isso, gente. Abri a massa, vou fazer isso aqui com vocês, pra poder aproveitar o tempo, né? Abri a massa, passei cola na tampa, né? Abri a massa e colei. Eu encapei essa tampa do pote, tá? Agora, eu vou fazer com vocês essa parte aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, as amigas falam que é uma cestaria, né? Essa técnica aqui. Eu vou tá ensinando como é que eu fiz pra vocês, tá? Tá bem sequinha também, até porque vai dar continuidade, como eu falei. Vou repetir isso toda hora, gente. Tem que tá seca, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. Abri a massa. Vou pegar o rolinho aqui. Vamos cuidar dessa tampa. Nós vamos fazer a tampa assim, ó. Vou mostrar pra vocês novamente. Ó, isso aqui é a tampa, ó. Olha que lindo, gente. Lindo, né? Vou ensinar vocês isso tudo aqui. Se Deus quiser, se Gigi permitir. Bom dia, Ilda, Rosemary. Tô doida pra gritar. Vamos abrir massa. Vou balançar vocês um bocadinho, tá? Porque o meu suporte tá na mesa. Não consigo colocar ele em outro lugar, não sei o que na mesa. Bom dia, gente. Já tomaram café? Bom dia, gente. Vou abrir na massa. Eu sei que esse horário é bem complicado, né? Pra algumas amigas. Vão fazendo já o almoço. Mas é o horário que eu consegui vir, gente. Agora, nesse momento de maternidade, eu só posso abrir live na hora que eu consigo, né? Na hora que a neném tá dormindo. Ou quando tem alguém pra ficar com ela aqui pra mim, né? João Vitor tá na escola. O pai foi trabalhar. Então, só resta eu mesma. Então, eu vou fazendo conforme dá. Abri a massa, tá vendo? De comprida. Vou pegar aqui, ó. Uma esteca de faca. Minha esteca tá... Deixa eu passar um bando nela. Fez isso aqui, ó. Você vai pegar. E nós vamos cortar. Tá? Essa parte aqui do pote é a parte, assim, mais... chatinha, vamos dizer. Não é que seja chatinha. Vamos dizer que é mais trabalhosa. Que você vai se dedicar um pouco mais, gente. Tem lives que você faz realmente em 20 minutos, né? Uma florzinha, por exemplo, em menos de 21 minutos. Vocês conseguem fazer. Já começou a fazer o almoço, minha linda? Entendeu? Você consegue fazer rápido. A desse pote, ele demora. Ele demanda um tempo, tá? Então, vocês vão vendo o que eu vou fazer. Que eu vou fazer isso aqui várias vezes, ó. Tá? Eu faço no olhômetro. Eu não tenho uma medida certinha das tiras, né? Eu pego aqui, ó. Mais ou menos, ó. Com a faquinha. E eu vou marcar as tiras que eu vou tirar. E eu vou cortar, ó. Eu espero que esteja dando pra ver. Tá boa a imagem, Hilda? Rosemary, o som tá bom? Me fala aí, por favor, meninas. Nesse feedback. Tá vendo? Tem um... Tem uma ferramenta aí, né, gente? No mercado que você já vem tirando as tiras de boa. Eu não tenho essa ferramenta, infelizmente. Não tenho. Então, só me resta fazer a mão. Eu vou pegar e vou fazer mais dessas tiras. O bom que vocês vão vendo o que eu tô fazendo e vão fazer comigo. Vou separar aqui, ó. Vou reservar aqui no cantinho do lado. Essas tiras e vou fazer mais... Mais algumas aqui, tá? O que vocês vão compartilhando, né, meu povo? E aí, estão gostando da maratona? Aqui no grupo Iniciantes No Biscuit, no Facebook. Me falem aí. Ah, que bom. Ai, graças a Deus. Tá tudo ótimo, né? Agora, só a Gigi permanecer, dormir um pouquinho. Dormindo um pouquinho? Pra mim... Conseguir fazer essa live toda, né? Eu não sei nem por que que eu botei 10 horas da manhã. Não sei por que que eu botei 10 horas da manhã. As minhas lives agora tem que ser à noite. Ou a partir das... É, à noite. De 7 horas em diante. Porque é a hora que o marido tá em casa. Aí, ele fica com ela pra mim. E eu venho e faço a live. Ó, tá vendo? Ficou muito grosso? Eu já vou abrir aqui. Aqui já vai dar pra fazer em dois. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a maratona. Biscoito pra mim. Tô fazendo. Você que tá chegando agora, ó. Tô ensinando a fazer essas tiras aqui. Dá vendo? Olha que lindo. Nesse pote aqui é o meu pote de biscoito. Graças a Deus, tô conseguindo fazer o kit que eu tanto queria. Essa maratona, ela veio de uma realidade que eu estou vivendo. Num momento, né? Eu precisava, eu preciso fazer biscoito pra mim. Então, eu falei, ai, meninas, vamos fazer a maratona biscoito pra mim? As meninas, como é que é isso, Dani? É isso. É fazer biscoito pra você mesmo. Você que faz tanta encomenda pra só outras pessoas, né? Com os clientes. Agora é sua vez. É a vez de você fazer pra você. Ah, mas ele vai chegar falando de tal na minha casa e vai querer o meu biscoito. Você vai fazer o seguinte. Esse é pra mim, querida. Porém, eu posso fazer pra você. Ó, vou repetir o mesmo processo, tá, gente? Eu tô conversando, mas eu tô fazendo. O mesmo processo que eu fiz anteriormente. E vou cortar as tiras. Bom dia, Josiane. Tudo bom, querida? Bom dia pra quem eu não falei. Não é falta de educação. Gente, pode ser que essa live fique em duas partes, né? Como eu falei no começo. Aí, acontece. A hora que der, se eu cortar essa live, a hora que der, eu entro. Tá bom? Por enquanto, ela tá lá dormindo. Sabe como é que ele é nem de três meses, né? Ó, tá vendo? As tiras, ó. É mais ou menos da grossura de uma régua. Tá? Ó. É isso. Vamos fazer mais um pouquinho. Vou fazer mais uma aqui. Eu fiz três, seis. Não tem uma quantidade exata, né? É o tanto que der na tua tampa e pro pote. Tá? A modelagem que eu fizer na tampa, gente, é a mesma que vocês farão no pote. Tá? Eu não vou fazer no pote aqui com vocês, porque vai ficar uma live muito comprida. E tem amigos aí que não gostam, né? Mas se você for fazer uma aula presencial, gente, fala sério. Uma aula presencial, você acha que é 20 minutos? 30 minutos? É mais do que isso, meu povo. É pra aprender. Se é pra aprender, o aprendizado tem que demorar mesmo. Quem que aprende em dois segundos? Ó. Vou fazer novamente, ó. Tá vendo? Eu já tenho mais aqui. E agora eu venho aqui novamente, ó. Marco. E corto. Eu já tô fazendo, então, já tenho uma prática. Que aí eu já vou no olhômetro. Eu gosto muito de trabalhar com olhômetro, com a amiga Hilda. Somos raiz tela, né, Hilda? Pois é. Então, a gente vai no olhômetro. E, ó. Vai fazer, tirar as tiras. Tirou as tiras, gente? É. Tira essa rebarba aqui, ó. Ajeita, tá? Ajeita. Só ajeitar. Não precisa se preocupar, não. Não consegue compartilhar, amiga? Por quê? O Facebook andou dando umas probleminhas aí, né? Inclusive, a Titia, a Silvia, ia fazer a live de sexta-feira. Não conseguiu, porque o Facebook não tava dando acesso aqui no grupo. Não tava conseguindo fazer live. Não sei o que tá acontecendo, então, amiga. Vamos lá, gente. Já fiz algumas tiras aqui. Com essa mesma esteca de faquinha aqui, ó. Tá? Eu vou fazer umas marcaçõezinhas. Pra depois que secar, né? Podermos fazer a pintura. Então, você vai fazer essas marcações aqui, ó. E eu balançando vocês, né? Obrigada, querida, por compartilhar, tá? Nós vamos fazer a marcação em todas as tiras. Vai arriscando. Lembrando que essa semana toda nós estaremos aqui no grupo fazendo lives, tá? Com outras professoras. Semana passada nós começamos. E essa semana nós vamos continuar. Ó. Aleatório. Agora, gente, aproveitar que já está aqui. Eu já vou fazer... É... Essa técnica aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver direitinho. Você vai colocar, ó. Três... Quatro... Assim, ó. Uma do lado da outra. Quatro... Cinco... Eu vou fazer aqui... Com seis, tá? Vou fazer com seis em pé. E três assim. Vamos ver se assim... Se assim vai ficar legal. Se não ficar, a gente faz mais tiras, tá? Deixa eu marcar essas daqui agora. Segura aí, gente. Estou balançando vocês, né? Segura aí. Segura, porra. Deixa eu marcar essas daqui. Vai ficar fora de foco. Mas vocês sabem o que eu estou fazendo. Estou só marcando... Essas tiras. Aí, vamos lá. Vamos começar. Um, dois, três... Vamos fazer com cinco? Aqui. Deixa com cinco, por enquanto. Um, dois, três, quatro, cinco. Por enquanto. Vamos ver. Aí, ó. O que nós vamos fazer? Você vai colocar uma em cima. Ó. Aqui em cima, tá vendo? Aqui. Aí, vai ser uma em cima. Aí, você já sabe que essa vem pra cá. Pra baixo. Uma em cima. Tá vendo aqui? Uma em cima. Essa vai pra... Parte pra baixo. E essa em cima. Entenderam? Ó. Eu não passei cola porque a minha massa tá bem... Molendinha. Vou fazer de novo pra mostrar pra vocês. Assim, farei. Bota aqui, ó. Ó. Bom dia, Sônia! Bom dia, Sônia! Levanto. E deito aqui. Ela vai vir por cima. Essa aqui, já sei que é... Por baixo. Ó. Por cima. E aqui, pra não ficar por cima também... Eu vou botar por baixo. Ó. Por baixo. Tô vendo aí? Essa aqui é a partezinha mais chatinha. Mas também... Em um dia, você faz aí uns três, quatro potes. É porque é live, né? Sabe como é que é live, né? Nem todo mundo tem paciência. Mas eu amo ver live, gente. Eu amo assistir a live das amigas. Ó. Vou colocar aqui novamente. Agora eu vou... Essa aqui vai por cima. Chegar mais pra cá. Por cima. Essa aqui vai por baixo. Por cima. Essa por baixo. Tão vendo direitinho? Vai ficar gravado no meu canal também, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. O canal Daniele de Biscuit. Vocês podem ir lá. Vai estar lá. Pra vocês assistirem, tá? Deixa eu marcar essa daqui, ó. Tá vendo? Não tá marcado? Deixa eu marcar aqui. Bom dia, Michele e Nela. Bom dia. Essa aqui vai por baixo agora. Por baixo. Por cima. Não, perdão. Essa aqui é por cima. Isso, assim. Por cima. Tá vendo? Por baixo. Por cima. Por baixo. Por cima. Por baixo. Por baixo. E aqui por baixo. Levanta aqui. Abaixa aqui. Agora, deita aqui. Tá? Eu vou fazer mais uma tira pra terminar aqui. Tá? Deixa eu colocar esse aqui que já está pronto. Aqui pro canto. Rapidinho. Deixa aqui rapidinho que eu vou fazer mais uma tira. Só pra finalizar aí. Já vai dar certinho pra encapar o... A tampa. Vamos lá balançar vocês novamente. É porque o meu não é um iPhone, né? Se fosse um iPhone, vocês nem sentiriam balançando. Mas não é um iPhone. Deixa eu cortar aqui. Porque eu quero só uma tira. Porque vai dar pra fazer até as duas. Tá enrugando aqui meu tapetinho. Esse pode ficar parecendo uma cestaria, tá gente? E fala, né? Essa técnica aqui. Bom dia, Arlinda. Arlinda. Olha só que legal. Que nome lindo. Ar, né? De ar que a gente precisa pra viver. E linda. Que o que somos. Arlinda. Já ouviu isso, Arlinda? Deixa eu ver se vai ficar aqui certinho. Um pouquinho mais. Estica mais um pouco aí, Daniela. Aqui nós vamos tirar. Tirar uma tira. Eu acho que eu vou precisar só de uma. Eu acho. Vamos ver ali. Pra completar. Agora que eu tenho essa outra aqui. Vamos ver. Ajeita. Viu? Eu vou no olhômetro, gente. Não precisa ficar milimetricamente igual, né? Essas tiras aqui. Não precisa. Ó. Vem. Marcando. Quanto mais marcações vocês fizerem. Depois que vocês, é... Pintarem. Olha como é que fica lindo, ó. Olha só o efeito. Essa aqui não tá invernizada, tá? Eu ainda vou invernizar essa. Olha que linda. Olha que linda. Fala, Celeste. Não merece like, 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 like. Sobe, coração. Fica linda. Fica linda. Fica ar linda. Tô estendo seu nome, ar linda. Feito isso. Vou voltar aqui para a nossa obra-prima aqui, ó. Deixa eu botar mais pra cima. E vou colocar a tira aqui, ó. Agora essa é por cima. Uma por cima. E aqui eu vou levantar. E deito aqui. Aí eu deito aqui. Já falei isso várias vezes, gente. Ó. Não entendeu? Volta o vídeo. Assiste novamente essa parte. Tá? Que é basicamente isso. Olha que lindo que fica. Ó. Olha que top. Aí, meu povo. Uma dica que eu deixo pra vocês. Vai colocar no pote. E espera dar uma secada. A gente sabe que o biscuit dá uma recolhida. Então você espera dar uma secada, né? Um pouquinho. Depois você vem e cola no pote. Tá? Pra tampa, só é preciso que essa parte aqui esteja seca. Tá? Porque senão vai puxar tudo. Vai acabar com o seu trabalho. Não é isso que a gente quer, né? Vamos passar cola aqui agora. Minha cola tá entupida. Só pra variar. Deixa eu desentupir aqui, meu povo. Vamos passar cola aqui. Essa é a maratona. Biscuit pra mim. E eu estou fazendo um kit. Um kit mantimento. Tá? Esse aqui eu vou fazer pra feijão. Já fiz o do biscoito. Já fiz o do arroz. Só que o arroz ainda tá em processo de secagem. Tá? E hoje eu vim mostrar pra vocês o feijão. Vou passar toda a cola aqui ao redor também. Vai no dedo mesmo, né? Eu gosto de melecar a mão. É verdade. Isso é... Isso é verdade. Eu limpo a mão aqui com paninho. Não tem problema, não. Agora vamos colar essa tampa aqui, ó. Isso aqui vai sobrar. É fato. Tá? Mas eu quis mostrar pra vocês que é possível fazer. Ó. Vou cobrir a minha tampa. Olha que lindeza. Que capricho que você vai fazer na sua casa. Eu tava doida pra fazer esse pote pra mim. E na maratona biscoito pra mim. Olha eu aqui fazendo. Vamos cobrir toda essa tampa aqui. Tá? O excesso você vai jogar pra baixo. Olha que lindeza. Que lindeza. Ó. Bom dia, Diego. Diego Fernanda. É a Fernanda do Diego. É o Diego da Fernanda. Olha, gente. Que lindeza. Feito isso. Sobe o coração aí, gente. Isso. Você merece o coração. Gratidão aí. Né, não? Deixa eu tirar aqui uma coisinha vermelha. Eu venho agora com a... Pode até tirar com a mão aqui esse excesso primeiro. Tirar com a mão mesmo aqui. Tá? Esse excesso aqui de massa. Guarda essa massa aí. Depois eu vou botar no pote. E agora eu venho tirando esse excesso aqui, ó. Embaixo. Encapando a tampa do pote. Entendeu? É isso. Aí esse excesso, como você sabe, né? Quem não sabe, eu tô falando. Que tem um monte de iniciante aqui. Eu sei, né? Você bota esse excesso pra dentro. Assim, ó. E deixa esse excesso secar. Tá? Deixa secar. Se você achar que precisa dar mais uma marcaçãozinha, você vem com a esteca de faquinha e marca. Sobe o coração, meu povo. Cadê vocês no coraçãozinho? Tão poupando aí? Não, não poupa não. Não poupa não. Se parar de mandar coraçãozinho, Gigi acorda. Se parar de mandar like, Gigi acorda. Se Gigi acordar, acabou a aula. Acabou a live. Viu, ó. Vocês podem marcar. Enquanto tá molhadinho, vocês podem fazer essa marcaçãozinha, se caso for necessário, né? Por que dando essa marcação? Porque depois que tiver seco, nós vamos fazer a pintura. Olha que lindeza. Ó, aqui por baixo. Eu vou ficar Hilda. Com certeza. Ixi. Vou ficar. Esse pote é meu. É biscuit pra mim. Bom dia, França e Vivian. Vou guardar agora essa massa aqui. Essa parte aqui já foi, gente. Esperou secar, tá? Deixa secar essa tampinha quieta aí. Agora, nós vamos fazer o quê? Ó, tá vendo o pote? O pote fica assim, ó. Mesma coisa. Você vai vir e vai colar, tá? Nele. Tá? Show. Aí, agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Do... Onde nós vamos colocar o nome escrito feijão. Bem, gente, eu comprei esse aqui já tem um bom tempo. Já era realmente me ter feito esse pote pra mim há muito tempo. Eu vou estar usando esse marcador aqui de feijão. É lindo, gente. Eu vou usar esse aqui. Se você não tiver, não tem problema. Vocês podem usar... Aqueles marcadores de letra. Você pode escrever. Deixa a imaginação fluir, tá? Vou continuar nessa mesma cor. Não é lindo, Hilda? Eu tava doida pra mim fazer. Vou botar na minha cozinha. Agora já está na minha cozinha. Esse aqui já está na minha cozinha. Esse de biscoito. Agora, vai o de arroz e de feijão pra lá também. Eu vou fazer de macarrão. Vou fazer de outros também. O kit completo. Tava doido pra fazer. Deixa eu tirar aqui um pouco mais. Vou apertar e vou abrir massa novamente. Cadê o coração, gente? Pararam com o coraçãozinho? A Ligi vai acordar. Ah, não. Cadê o like aí, gente? Like, 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 like. Quer ver? Já tá ótimo, já. Ó, aí eu venho aqui, ó. Essa parte aqui do feijão. E vou colocar a massa em cima do... Desse meu marcador aqui do feijão. E vou passar o... Vou passar o rolinho em cima. Passa bem pra marcar, né? Vamos ver. Ah, meu Deus. Que coisa mais fofa. Olha, gente. Tá dando pra ver? Olha. Que lindeza. Aí eu vou tirar o excesso aqui, ó. Bom que esse cortador, esse marcador, né, do feijão, ele já permite você tirar aqui, ó. O excesso. Lindo, né, Hilda? Eu vou fazer a tua boneca, hein, Hilda? Vou fazer. Achei a coisa mais linda. Quem não assistiu a aula da professora Hilda, ó. Tá aí no grupo. Gente, tem que procurar aqui no grupo, tá? Na parte de fotos que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar as aulas das professoras. Ó, eu vou fazer na mesma levada que nós fizemos a tira. Nas pontinhas assim, eu vou fazer a marcaçãozinha, ó. Ó, porque depois que a gente pintar, vai ficar show de bola. Tá? Faz uma marcaçãozinha aqui. Já tem, Hilda, que bênção. Que Deus abençoe vocês, viu? Que vocês consigam mesmo vender bastante. Vou escolher o lado que eu quero. Desse pote aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar o feijão, ó. Escrita, ó, tá vendo? Olha que lindeza. Vamos colar? Vamos colar. Vou passar cola aqui, ó. Ih, passei cola até na mesa. Gente, peraí. Deixa eu limpar aqui, porque depois... Agarra na massa, já era. Eu vou no dedo mesmo, porque eu gosto de melecagem. Quem me segue sabe que eu gosto de melecagem. Isso, gente. É isso que eu profetizo pra vocês. Façam sim o melecagem pra vocês, mas eu também profetizo com bastante cliente, né? E cliente é importante. Vamos colar aqui? Você vai escolher o lado que você quer. E vai colar, ó. A sua plaquinha. Aí eu venho, dou mais uma... Umas marcaçõezinhas. Tá? Olha, gente, que lindeza! Ai, tá muito fofo esse pote. Vai ficar a coisa mais fofa. Ó, já tem um de biscoito aqui. Olha, do biscoito. E agora o feijão, olha. Vê se não merece um print. Tá com o print aí, Lilda, por favor? Cadê os amigos do print? Um, dois, três e já! Print aí, o antes e o depois. Antes é essa aqui. O depois é essa daqui. Ó, antes... Depois... Antes... Depois... Antes... Depois... Tá caro o print aí? Depois eu quero ver se o print é... Arroba do Nerd Biscuit. Me marca lá no Instagram, nas redes sociais, que eu vou amar ver. Feito isso, gente. Agora nós vamos fazer. Já tá acabando, tá? Ah! Isso tudo aqui nós vamos deixar secar. Tá? Tem que deixar secar pra gente poder pintar. Eu vou ensinar a pintura pra vocês aqui, mas só nessa parte seca. Porque nessa molhada aqui não vai dar agora. Tem que esperar realmente. Ó, fiz aqui com vocês a tampa. E aqui com vocês, tá? E eu vou ensinar a pintura nessa parte aqui. Por quê? Por quê que eu vou ensinar pra vocês? Porque vocês querem aprender, não querem? Querem aprender. Vocês merecem. Estão aqui. Vamos fazer agora o girassol? O girassol mistério. Eu vou precisar do amarelo e do verde pra fazer as folhinhas. Vamos precisar. Eu tenho aqui comigo uns cortadores muito fofos. Ó. De girassol. Tá? Vou fazer esse grande aqui. Ó. Vou fazer esse grande só. Vamos fazer girassol aqui. Bora fazer girassol. Dani, não tem que ser marcador hoje. Tem como fazer na mão? Tem como fazer na mão. Você vai fazer as pétalas e vai unir todas as pétalas. Tá? Fazer coxinha comprida. Depois eu posso fazer um videozinho de girassol aqui. Como é que faz um girassol à mão? Sem... À mão, não. Tudo é à mão, né? Lógico. Tudo que você tá usando à mão. É... Eu quero dizer... Sem precisar de cortador. Tá? Vai pegar um pedacinho de massa amarela. Aperta aqui. Vambora, vambora, vambora. Vai abrir... Massa amarela. Bora fazer girassol. Bora fazer girassol de biscuit. Eu vou passar um pouquinho de óleo. Eu uso esse óleo aqui, gente. Vou botar um pouquinho aqui no canto. Esse óleo cheirosinho. É bom que você não limpa a mão. Passa na... Tira a rocesa do corpo. E passa aqui no cortador. Tá? Venho aqui, eu marco. Eu gosto de fazer assim. Tá vendo? Aqui eu já tiro. Opa. Quem sabe erra ao vivo. É assim. A gente erra ao vivo. Ó. Isso acontece. Ó. E aí eu tiro. É coisa minha. Eu gosto de fazer assim. Porque não fica aquela coisa parecendo muito que é de cortador, né? Eu gosto de deixar assim o mais natural possível. Mas sabe que a florzinha, ela não é toda perfeitinha, né? Uma igual a outra. Ah, quem goste, né? Eu gosto de deixar uns negocinhos assim, ó. É coisa minha. Fez uma. Você vai fazer mais uma dessa, tá? Ó. E sobe coração, Ilda. Isso aí, Ilda. Bom dia. É bom dia. Eu ia falar boa noite, nada a ver. Bom dia, Denise. Tô falando baixinho, que a neném tá dormindo ainda, hein? Vambora. Enquanto a dor, a gente modela. Enquanto o Gigi dorme, a gente faz o biscuit. Bom, de novo. Balancei vocês, ó. Mais uma hora de almoço. Vou passar de novo aqui no olhinho. Aqui eu injeto. É que aquela outra eu quis fazer daquele jeito, ó. Sai uma marcação bem legal, tá vendo? Ó lá. Aí eu venho e separo as pétalas. Gente, você vai fazer quanto vocês desejarem, tá? Ali no pote eu fiz... Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Seis pra botar aqui do lado, ó. Tá? Pra cima da tampa eu fiz cinco. Fiz três grandes e duas pequenininhas. E do lado eu fiz uma grandona. Eu freio só essa grandona aqui, tá? Fazendo girassom e biscuit. Aí eu venho, ó. Vou passar cola no meio de uma. E coloco aqui, ó. Olha que linda. Eu dou um movimento nas pétalas, né? Vem agora... Então, vamos fazer o miolo. Há quem goste do miolo marrom. Eu gosto do miolo preto. Tá? Porque se vocês verem as sementes do girassol, elas são pretas. Não são marrões. Mas eu já vi muito girassol marrom também. Respeito quem gosta. Bom dia, amiga vizinha. Pertinho de mim, Mayara. Seja bem-vinda. Ó, o miolinho do girassol agora, ó. Eu venho... Um pedacinho de massa preta. Vou usar aqui minha peneirinha. Vem. E vou, ó... Empurra essa massa, ó. Olha que legal. Olha que topa. Empurra aí. Empurra a massa. Olha que lindeza que sai, ó. Aí eu venho com a faquinha. E vou tirando... Esse miolo, ó. Ui! Caiu o miolo, ó. Deixa eu focar. Ai, que bom. Seja bem-vinda, amiga. Tô falando baixinho hoje. Geralmente eu grito peça, né, gente? Na minha live. Mas hoje, se eu gritar, a neném acorda. Ó. Coloquei o miolinho aqui. Eu venho com uma esteca de ponta. Ou pode ser o pincel modelador. Eu gosto de fazer assim. Boto aqui. Pera aí. Vamos dar espaço aí, gente. Ó. Venho com o pincel modelador e vou... Furar o meio... Desse miolo. Tá? Não precisa ser certinho, né, gente? Até porque... É um girassol, né? Ó. Deixa eu focar. Que lindeza. Que coisa mais fofa. Oi, Titia. Chegou, Titia. Titia Silvia Reis ainda vai fazer uma live pra gente, né, Titia? Titia tentou fazer na sexta. Não conseguiu. O que o fez não estava liberando. Não sei por quê. Mas, Titia, vai fazer. Vai. Não vai, Titia? Claro que vai. Titia Silvia Reis. Olha, gente, agora nós vamos fazer, sem demora, folha, tá? Se você tiver um marcador de folha, um injetor de folha, um cortador de folha, faça. Mas é que eu vou fazer a mão pra quem, né, não tem acesso ainda. Bolinha, folha, bolinha, coxinha alongada, vem na mesa, aperta, faquinha. Cadê o coraçãozinho, gente? Bugou aí o coração? Se não der coração, Gigi acorda, hein? Ó, marquei o meio. Agora eu venho, ó. Ai, que lá, que lá, que lá, que lá, que vontade de gritar. Grito mesmo. É que agora eu não tô podendo gritar. Gigi, vai acordar. Ó, fiz a folhinha, olha. Pois é, tio Mark não deixou. Ô, tio Mark. Por que fizeste isto? Ó, a folhinha, tá? Vocês vão fazer isso quantas vezes vocês desejarem. Tá, ó, que lindeza, ó. Aí, vocês vão vir no pote, tá? Depois de seco. O girassol eu boto no último de tudo, tá? Depois dele todo seco, aí você vai... Vamos lá. Tá tudo seco, você vem fazer a pintura que eu vou ensinar agora pra gente poder acabar a live. Ah! Depois de todo seco, você vem e faz a pintura. Feito a pintura, aí sim você vai colar o girassol e a folhinha. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou ensinar a pintura. Isso aqui eu vou deixar secar a tampa. Eu vou ensinar aqui do lado, que aqui tá bem sequinho. Essa aqui tá seca. Ele tá todo seco. Só que na tag aqui não tá. Deixa eu chegar no girassol pra cá. Espaço. Pra pintura, gente, nós vamos usar... Deixa eu pegar aqui. Um pouquinho de água. O xadrez, esse aqui, ó. Marrom. Nós vamos usar também uma esponjinha velha, tá? Pra fazer a pintura. Bora lá fazer a pintura do pote. E um paninho. Um paninho assim, molhado. Tá? Então vamos lá. Deixa eu dar espaço. Vou fazer lambança agora. Gosto muito de fazer lambança. Deixa eu botar assim pra vocês verem a pintura. Ó, eu venho, ó. Vamos molhar a esponja primeiro? Vamos dar uma olhadinha na esponja aqui, ó. Molha a esponja. Aperta ela. Venho com o xadrez. Esse aqui é baratinho. Eu paguei cinco reais desse aqui, ó. Corante xadrez marrom. Queria pintar a parede, né? Aí, ó. Eu venho e vou sujar. Ah, meu Deus! Oh, my God! Tudo bem. Solizou essa parte aqui, ó. Ah, meu Deus! E agora? Que desespero! Vai sujando todo o pote. Sem medo de ser feliz. Fez isso aqui? Você vai deixar dar uma leve secada. Você pode adiantar o processo com o secador também. É que eu não tenho secador aqui. No secador deu um bug. Deu ruim no secador. Você vem com o secador e... Ou você pode esperar secar um pouquinho, tá? Quando estiver sequinho, você vem com o paninho molhado. Eu vou fazer logo aqui. Estamos em live, tá? E vem, ó. Retirando o excesso com o paninho molhado. Daí, essa parte aqui, ó. Você vai passar o paninho também. Que sai todinho, tá? Ó. Passa o paninho. Depois vai lá no tanque. Lava o paninho. Torce o paninho. E vem tirando o excesso. Olha que lindeza. O bom que um pote nunca vai ficar igual o outro, né? Deixa eu ver o pacafo derrubar essa água aqui, gente. Eu ouvi. E você vem, ó. Olha só que lindeza. A tinta vai pra dentro da marcaçãozinha que você fez, ó. Cadê o like, gente? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Não acredito que vocês pararam de dar like. Tô vendo. Oito pessoas aí agora ao vivo comigo. Cadê o like? Essa é a maratona. Biscoito pra mim. Tô fazendo esse kit mantimento para mim. De verdade, gente. Não vou dar pra ninguém nem ver que não tem. Nem vem, não. Esse aqui eu não vendo, não troco. Não empresto, não dou. Não. Esse é para mim. De verdade. Não tem a... Ah, vou usando e tal. Vem aqui em casa e quis o pote. Não. Você quer, minha linda? Eu faço pra você. Eu faço um semelhante pra você. Tá? Mas esse aqui é meu. It's mine. Ó. E eu vou limpando. Se você ver que tá muito clarinho ainda, você pode vir de novo com a tinta. E passa uma segunda mão. Tá? Ó. Show? Eu vou esperar esse aqui secar e vou passar uma segunda mão dele, tá? Mas é assim, a pintura. Show? Vou deixar esse aqui secando. E vou finalizar aqui com vocês. Finalizar não, né? Já tá pronto. Acabou, gente, a aula. Ah. Acabou, Dani. Acabou. Ó. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui em cima eu coloquei três grandes. Três gerações bem grandes. E do lado eu coloquei dois pequenos. E usei três folhinhas, ó. Tá? Olha como é que fica lindo, gente. Eu ainda vou envernizar. Esse aqui não tá envernizado, não. Ó. Lindeza. Temos por aqui. Temos biscoito pra mim. Sobe coração aí, gente. Obrigada, obrigada. O telefone tocando, legal. Ó. Até aqui na tag também eu passo a tinta, tá? Com a esponjinha. Gente, fica a coisa mais linda. Não sei se a minha câmera vai fidelizar a lindeza desse pote, que é pra mim. É para mim. Com certeza. Não vou dar, não. Pode acreditar. Vai ficar lá na minha cozinha. Com certeza. Ficou linda, não ficou? Se você não quiser girassol, vocês podem colocar, fazer rosa. Margarida também fica linda, né? Margarida branquinha, né? Ela é branquinha, fica linda. O contraste da rosa com esse marrom também fica lindo. Pode ser que eu faça depois outras flores pra vender. Mas esse girassol é meu, é minha cara, né? Gente, muito obrigada, Arlinda. Você gostou, Arlinda? Ficou linda, Arlinda? Eu tô apaixonada nesse pote. Então, esse pote é para mim. Essa foi a maratona. Graças a Deus, Gigi dormiu. Não acordou até agora. Deu pra fazer a live. E agora eu vou me despedindo aqui de vocês. Não vou botar minha cara, não, gente. Bota ou não bota minha cara aí pra rolar um print? E aqui eu vou, tá? Gratidão a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser, é. Ai, eu tô apaixonada. Amanhã tem mais. Maratona, iniciantes no bici... Aquele grupo iniciantes no bici... Maratona, bici para mim. Esse pote é para mim. Beijo, meninas. Tchau.